Tenha calma, Sr. Deputado Vítor Freitas. Meu caro Deputado Ricardo Lombo, eu até aprecio algumas das suas preocupações, mas sinto sinceramente que, em vez de olhar para as estrelas, V. Exª temem olhar para o dedo. O Sr. Deputado põe aqui o enfoque numa matéria que, do ponto de vista regional, tem uma expressão quase irrisória. Nós sabemos que mais de dois terços, ou cerca de dois terços dos alunos desta região, são apoiados pela ação social escolar. Não vamos perder tempo com isso. Sabemos todos os mecanismos que existem, quer por uma via, quer por outra, de manuais gratuitos. E eu preferia que nós discutíssemos aqui, e conseguíssemos ver mais longe, e falássemos de excelência de qualidade na educação, e de gratuitidade num serviço público de educação. E eu queria lhe perguntar, sei que não tem tempo, tenho pena, mas tem alguém aqui nesta casa, tem noção de quanto alguém aqui nesta casa, tem noção de qualidade dos manuais escolares, que chegam aos alunos neste país, em que condições é que um aluno do primeiro, segundo ou terceiro ciclo, recebe um manual reutilizado numa escola pública do nosso país. Alguém tem noção disso? Alguém já viu o que é que é preciso fazer? O que é que o pessoal não docente anda a fazer para conseguir entregar um manual a um pai, a um encarregado de educação, e depois a criança recebe aquele manual em casa, completamente em condições deploráveis para a utilização? Alguém tem noção das dificuldades que se criam? Mas se queremos falar de qualidade e de excelência, porquê é que não falaríamos, por exemplo, nas taxas de respostas sociais que nós temos aqui na Madeira, à primeira infância, e que são a um custo muito reduzido? Uma creche em Lisboa custa 600 euros. Aqui na Madeira temos a possibilidade de ter crianças a pouco mais de 100 euros no ensino público, ou até menos, dependendo do escalão, se estiver numa escola com creche integrada. Aqui na Madeira, por exemplo, temos escola a tempo inteiro com respostas sociais e educativas das 8 da manhã até às 18 e 30, para quem precisar, que não é obrigatório pôr lá o aluno, e enquanto nessas escolas nacionais, que V. Exª diz que são referência, é preciso pagar as atividades de enriquecimento curricular, é preciso levar o lanche, é preciso pagar o almoço, é preciso pagar o lanche da tarde. Eu estou a falar porque eu tenho sobrinhos e sobrinhas em escolas nacionais neste momento que dizem, tio, não imaginas como é diferente a escola lá para a escola que eu tinha na Naqueleta. Querem falar de qualidade e de excelência? Entretenem-se com os manuais gratuitos, expliquem-me V. Exª, expliquem-me a bancada socialista, porque é que há 1.200 horários neste país por preencher, porque é que há 20 mil alunos que não têm professores, e nós aqui, por exemplo, temos um professor para cerca de 7 alunos. Acho que, neste momento, discutir a gratuitidade dos maneiros escolares é redutor, é pequenino, e é ver muito, muito, muito pequenino a educação na nossa região. Temos muito mais para fazer, temos feito muito mais, e agora o que é preciso é continuar a era do desenvolvimento. Há uma geração que é diferente, há uma geração que é mais exigente, e há pazes que querem muito mais. Se os manuais digitais não são ainda o melhor caminho, veremos assim o tempo, vamos ter a oportunidade de estudar. Mas a verdade é que, hoje em dia, discutir a gratuitidade do manual escolar na região autónoma de Madeira é pequenino em educação. Muito obrigado, Sr. Deputado do Mundo Maceão.